F250, 6 cilindros em linha, motor MWM. Quem é fã desse carro é fã de verdade, não troca por nada. Mas é um carro que subiu demais de preço nos últimos meses e acaba ficando um pouco inviável para o ano dela. Carro rústico, simples, mas um tesão de dirigir. Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu estou falando pelo que eu vejo as pessoas elogiarem ela. Se é o seu sonho de consumo, vai em frente, compre. Eu acho que vale a pena, mas é um carro de alto custo de manutenção. Ela é durável, robusta, mas quando dá defeito, sai caro. Se é o seu sonho de consumo, vou ter como xodó, vale a pena. Para usar no dia a dia, de trabalho, eu pegaria uma Hilux 2011 ou uma Triton 2013, 2014.